A semana dos Capricornianos. Vamos lá. Três cartas para os Capricornianos. Teve uma que pulou, né? Você viu que uma pulou aqui, mas pulou fechada. Então, vamos lá. Virei à direita. Olha só que interessante. De repente, um amor do passado pode estar vindo à tona aí. Uau! Pode te achar nas redes sociais, né? E você pode, inclusive, entender isso como uma grande amizade. Pode, inclusive, virar um bom relacionamento. Na semana, por enquanto, estamos falando de uma boa amizade, de algo que pode vir para elucidar. Se você já está num relacionamento, use essa criança interior que há dentro de você e do seu parceiro ou parceira para você conseguir deixar o relacionamento cada vez mais leve, cada vez mais tranquilo, tá? Não vai haver irresponsabilidade, mas é interessante que fique assim para você melhorar ainda mais os seus aspectos de saúde. Se você, de repente, está se sentindo meio esquisito, esquisita, procure orientação médica. É sempre muito bom nunca deixar a medicina de lado. Ah, mas eu uso umas medicinas alternativas. Não tem problema. Contanto que você não deixe a medicina tradicional de lado. Para quê? Para realmente transformar as situações negativas em positivas e você realmente conseguir aí um bom pulo do gato no dinheiro, hein? Você pode ter uma sensação que está perdendo coisas essa semana e, de repente, não é. Você pode ter uma virada e essa virada pode ser fantástica na sua vida. Uau, que semana especial. Sim. Então, Capricornianos, boa sorte para vocês.